...da palavra, V. Exª, nós começaremos novamente, retomaremos o pequeno expediente. Então, para dar como lido, deputado Ivan Valente. Senhor presidente, primeiro quero dar como lido o nosso depoimento de apoio à jornada de lutas do MST e a cobrança que ele faz do presidente Lula nas suas promessas de 2005, priorizar assentamentos, atualizar índice de produtividade, garantir recursos, apropriação, criar linhas de crédito, linha especial de crédito BNDES e etc. Então, a luta é absolutamente justa. Em segundo lugar, queremos saudar a reunião que tivemos agora com o presidente da casa, Michel Temer, que marcou para terça-feira a votação da urgência do projeto de ficha limpa com apoio da grande maioria dos líderes, inclusive do PT e do PMDB, e, certamente, votaremos também esse projeto na terça-feira que vem, em nome da dignidade contra a impunidade e para que esteja um processo político-pedagógico a favor da Câmara dos Deputados, da transparência e contra a impunidade. Pessoal, a favor... Obrigado. 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 Obrigado.